E aí galera do primeiro ano, tudo bem? Como é que vai vocês? Certinho? Bom, tá um pouco atrasado esse vídeo, mas eu acho que ainda assim tá valendo, tá? Não deixe de fazer a sua oficina de cinema história, tudo bem? Ela vai estar disponível aqui embaixo. Lembre-me como é que funciona. A gente assistiu o filme em sala, o último batalhão. Você tem umas pequenas instruções aqui que seguem no texto e você vai baixar essas instruções. Vai ler com atenção, a gente já fez isso na unidade passada, é bem simples. Depois você vai responder em enviar essa atividade, tudo bem? Dá uma olhadinha lá nas observações, você pode enviar tanto pelo AVA como pode enviar via e-mail institucional. Tudo bem? É bem simples. Basta você fazer essa atividade. Lembre, o grupo que você vai fazer parte ou que você vai me indicar no seu trabalho. Professor, qual é a pontuação? Pontuação muito simples. Lembra dos pontos de tarefa? Pois é, nessa unidade a gente tem dois pontos de tarefa. Literalmente, o primeiro é a... Perdão, foi a atividade interdisciplinar, que eu vou seguir as orientações de geografia. E o segundo é essa atividade de cinema história. Cada uma dessas atividades vale um ponto, na média. Tudo bem? Um abraço e até mais.